E hoje galera nós vamos votar nos jogos do ano, vamos votar na premiação mais famosa que tem atualmente no mundo dos games que é a The Game Awards, então vamos lá, segura aí que vai ter muito rage e muita diversão Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição Fala aí cogumelos, tudo beleza e gravos aqui, deixa aquele like, gostei e joinha, hoje vamos votar nos jogos do ano então estamos aqui no site da Game Awards, vou deixar o link se vocês quiserem votar também, deixa aquele gostei e coloca aí os seus comentários quais são os seus jogos favoritos que vai aparecer aqui, tá bom? Vamos começar a votar Primeiro prêmio, Game of the Year, jogo do ano, né? Reconhecendo um jogo que entrega a melhor experiência do ponto de vista criativo e técnico e os indicados são Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of N3, Final Fantasy VII Rebirth e Meta for Refrontation Tá, vamos lá Cara, Balatro, eu não sei se deveria estar aqui, é um jogo viciante, mas eu não sei se merece esse jogo do ano Black Myth Wukong eu não joguei, então eu não posso opinar, tá? Elden Ring, o DLC, não sei, porque é uma, primeiro que é uma DLC, né? E segundo que a galera quando lançou achou bem ruim o nível de dificuldade, né? Fora o Vot 17 Rebirth, parece que tá lindo, maravilhoso, eu acho que esse tem muita chance de ganhar, tá? Meta for, eu joguei o começo, cara, eu acho que o meu voto iria pra ele se ele não tivesse com desempenho tão ruim Você vai jogar, por exemplo, no Play 5, no Xbox Series X, ele não consegue manter 60 FPS E mesmo no meu PC monstro, eu tenho que aumentar todas as coisas e aumentar o nível de renderização pro jogo não ficar borrado, tá? Então pra mim, jogo do ano eu voto em Astrobot Vamos lá Próxima categoria, melhor direção de game, né? Visão criativa, inovação em Game Direction e Design Temos aqui os mesmos indicados, tá? Pra melhor direção de jogo Eu acho que em melhor direção de jogo, se for inovação, a gente pode falar sobre o Balatro, sim, tá? Mas eu voto ainda no Astrobot que tem muitas coisas diferenciadas dentro dele Próxima categoria Melhor narrativa, isso é bem interessante, ó Por storytelling perfeito e desenvolvimento de narrativa Então nós temos Fire of Fantasy VII Rebirth Like a Dragon Infinity Wealth Meta for Refrontation Senuas Saga Hellblade 2 E Silent Hill 2 Cara Eu vou dizer que a melhor narrativa pra mim esse ano foi do Meta for, tá? Eu tô jogando ele ainda, mas eu tô amando a narrativa dele Senua é legal, mas eu acho que depende muito do gráfico do que da narrativa Eu vou votar em Meta for, tá? Não me odeiem porque outros jogos eu não joguei Não joguei tudo que aparece aqui, tá? Ah, e só lembrando que eu já estou pistola, tá? Porque não aparecia nenhum jogo da Nintendo Ah, no melhor jogo do ano não tinha Mario 2 de Brothership Não tinha nem o Zeldin e nem Mario Party Ah, Jamboree Que é ridículo, tá? Que estão ótimos Eu não entendo isso Como é que entra Balatro e não entra Mario Party Jamboree Mas tudo bem Melhor direção de arte Ó, a questão da direção artística Em design artístico e inovação Astrobot não merece ganhar pra mim Ele é muito simplista Elden Ring, ok Meta for tem problema de gráficos e desempenho Então, isso aqui Ó, tipo aqui, ó Conquista ou Quanto que atingiu em questão técnica Ficou ruim Nesse, cara, eu sou obrigado a votar em Black Myth Wukong Black Myth Wukong em termos de direção Artística e criativa E tecnologia é impressionante Quando a gente viu os trailers desse jogo Esse jogo, ele parecia ser mentiroso E ele lançou e ele entregou Então, pra mim, seria Black Myth Wukong aqui Melhor trilha sonora Cara, aí é complicado, tá Aí é complicado Final Fantasy VII Rebirth tá muito bom Astrobot eu não acho que merece trilha sonora Eu ainda estou tentado a votar em Meta for Porque as músicas que eles colocam nele são lindas Tipo, a trilha do Meta for é incrível Mas eu tenho quase certeza que se eu tivesse jogado e zerado Final Fantasy VII Rebirth Nesse ano eu teria votado nele quase em todas as categorias Eu sei que ele tá incrível Mas eu ainda tô jogando o 7 Remake pra vocês terem uma noção Tá? Então eu vou botar em Meta for de novo Melhor design de áudio Cara Aí Não tem muito como falar, tá? Code Black Ops 6 Tá lindo o design de áudio dele Só que esse prêmio vai pra ser nuas Saga Hellblade 2 O jogo tem um design de áudio absurdo As vozes que vão vindo de um lado pro outro de todos os cantos Isso aqui é absurdo Isso aqui é ridículo Tem que nem ganhar Próximo Melhor performance Aqui nós não sou capaz de opinar Porque eu jogo jogos em português E essas performances aqui No geral aqui é pra voice acting Tem também pra captura de movimentos, né? Mas eu não sou capaz de opinar Se bem que eu vou botar na Melina, né? Porque o Hellblade 2 eu joguei Tá, beleza Próximo Inovação em acessibilidade Tá Então O que que adicionou Pra poder ser melhor jogado Por uma audiência maior Nesse caso eu vou botar Nesse momento Hum Se bem Que eu vou botar em Dragon Age The Veilgard Porque além da adaptação de controles e tudo mais Ele tem adaptação até de gênero, né? De orientação sexual, né? De gênero e tudo mais Então ele acaba sendo mais acessível Tem inovação e acessibilidade Por mais que muita gente não goste Eu acho que ele merece Próximo Games for Impact Isso aqui Eu nunca jogo quase nada, velho Então é muito difícil eu botar aqui Neve é maravilhoso Mas eu vou botar no Senua Hellblade 2 Que foi o que eu joguei, tá? Próximo Melhor jogo tendo suporte Então nós temos aí Helldivers 2 Fortnite Diablo 4 Destiny 2 Final Fantasy 14 Cara Eu acho que todo ano que tiver O Final Fantasy 14 vai levar O suporte deles é É ridículo, é um absurdo Não que o Diablo esteja ruim Mas eles fizeram atualizações que a galera não gostou DSG 2 meio que já morreu Fortnite é Fortnite Tem sempre conteúdo E Helldivers 2 Bom também Mas eu vou botar no Final Fantasy 14 Próximo Melhor suporte de comunidade Transparência e responsabilidade Inclusive social media Helldivers 2 Achei ruim Achei ruim porque eles fizeram aquela parada De fazer login e tudo mais No Man's Sky Tá bom Mas vamos botar ainda No Final Fantasy 14 Porque é sinistro Próximo Melhor jogo independente Pra mim O melhor jogo independente daqui É o Animal Well Tá? Animal Well é um jogo maravilhoso Eu não posso falar muito sobre ele Qualquer coisa vai ser spoiler Mas é um jogo tipo um Metroidvania É isso que eu posso falar pra vocês Tá? É incrível É incrível Balatro é muito bom também Neville também Mas eu vou botar o Animal Well Porque o Animal Well é absurdo Melhor indie Debut, né? Que é tipo assim Criado por um novo estúdio independente Cara Se a gente for falar de estúdio mesmo Pra mim O prêmio fica com Plex Pire Animal Well tá muito incrível Mas Plex Pire é absurdo É o primeiro É o primeiro jogo, né? Desse estúdio All Possible Futures Né? Que é da Devolver Mas se fosse pra pensar Um estúdio que não teve apoio nenhum Seria o Animal Well Mas eu vou botar o Plex Pire No Escudeiro Valente Que eu gostei muito Melhor jogo mobile Cara É engraçado que o Pokémon TCG Esteja aqui já O ZZZ é muito bom Mas aí sim Aí Balatro merece Balatro é maravilhoso Pra jogar mobile Maravilhoso Tá? Próximo Melhor jogo VR Aqui é o famoso Também Não sou capaz De opinar Porque eu não joguei nenhum desses Então eu não vou votar No que eu não sei Né? Próximo Melhor jogo de ação Cara Agora eu vou ter alguém Algumas pessoas vão me odiar Por isso aqui Tá? Mas eu vou votar no COD Call of Duty Black Ops 6 Está com uma campanha Absurda Épica 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 Pra mim Eu acho que é o melhor COD Que eu já joguei Sim Melhor que o Modern Affair? Sim Melhor que o Modern Affair Melhor que o Black Ops 1? Sim Melhor que o Black Ops 1 Eu não sou o cara do COD Tá? Eu não jogo todos os COD Que saiam Fazia Sei lá Uns 4, 5 anos Que eu não jogava Nenhum Call of Duty Que saia E eu não sou o cara do multiplayer Então eu tô votando Só pela campanha mesmo E isso o COD 6 Leva de lavada A melhor jogo de ação E aventura Aí nós temos Astro Bot The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Se tem puzzle aqui Que é quebra-cabeça Eu vou votar Porque aqui é aventura Combinando combate Com quebra-cabeça Os quebra-cabeça de Astro Bot São meio simples Eu vou votar The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Mas se eu fosse O PSD Last Crawl Também merecia bastante Próximo Melhor RPG Melhor RPG aqui Dragon's Dogma 2 Muito bom Deve ser The Ring Final Fantasy Like a Dragon Eu vou de Metafora Fantasy Que é fantasia Que é incrível Próximo Melhor jogo de luta Nós temos aqui O Dragon Ball Grand Blue Marvel vs Capcom Multiversos E Tekken 8 Dragon Ball é muito bom Tá Essa coletânea também é legal Grand Blue é incrível Pra quem é competitivo Mas eu vou votar em Tekken 8 Porque Tekken 8 É lindo É absurdo Todos os conteúdos dele São perfeitos Tá Perfeitos Melhor jogo de família Aí Melhor jogo de família Eu penso o seguinte Não pode ser um jogo Pra Pra uma pessoa Tá jogando Tem que ser um jogo Pra várias pessoas jogarem Vocês não concordam? Melhor jogo apropriado Pra jogar em família Tá Em família Tem que ser multiplayer E o único jogo aqui Que realmente tem multiplayer decente É o Super Mario Party Jamboree Esse merece ganhar Se não ganhar É roubado Na moral Melhor jogo de simulação Multiplayer Cara Aí eu vou botar no Helldivers Helldivers foi a melhor experiência multiplayer desse ano Pra mim pelo menos Tá Próximo Melhor adaptação Então nós temos aí Arcane Fallout Knuckles Tomb Raider Like a Dragon Eu vou votar em Arcane Por mais que tenha gostado de Knuckles Eu acho que Arcane foi maravilhoso De novo Tá Jogo mais esperado Jogo mais esperado Não tem nem o que falar Né meu amigo A Death Stranding Ghost of Helltake GTA 6 Sério Não tem como não votar Eu tô louco pro Metroid Prime 4 Pra todos esses Não é Death Stranding não Porque eu não gostei muito do 1 Mas enfim Mas GTA 6 não tem como Não tem como Não tem como É roubo se não ganhar Melhor criador de conteúdo Provavelmente eu não conheço ninguém Conheço nenhum desses Não é o meu nicho Vamos ver próximo Melhor jogo de esports Cara o que dá mais suporte Hoje tem os campeonatos Mais organizados Pra mim é o Dota 2 Eu não sou tão Estudão de esports Melhor atleta do esports Como sempre Vota no Faker Se não tem Se tá em dúvida Vota no Faker Melhor time de esports Não tenho acompanhado Muito E basicamente Notifique quando eu posso jogar Por cada round Que são 3 Votos abertos Aí né Eles vão botar A nomeação Cara Basicamente é isso A votação do Game Awards Eu não acho que tá tão ruim Quanto eu esperava Eu não acho que os indicados Tão ruim Provavelmente eu tenho Eu devo ter esquecido Muitos jogos incríveis Que lançaram esse ano Que eles acabaram não botando E depois eu vou ter que botar Nos comentários que Eu tô com raiva disso Mas o maior roubo pra mim Foi The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Não tá correndo O jogo do ano Sério Não dá É muito bom É muito bom Não vai ganhar Provavelmente não ia ganhar Mas não tem como Se o Metaphor Refantejo Ele tivesse Um desempenho De gráfico E de FPS Melhor Eu acho que ele tinha A chance de ganhar Mas do jeito que sai Eu não sei não Eu só fico triste Que talvez ganhe a DLC De Elden Ring E eu não concordo Em dar prêmio de jogo Do ano pra DLC Pra mim tinha que ter Uma categoria Melhor DLC ou expansão Por quê? Porque não tem Não faz sentido nenhum É só pra dar o prêmio Pra Elden Ring de novo Sim Elden Ring é maravilhoso Mas ele não precisa ganhar Todos os prêmios do mundo Galera Tá ligado? 100% pistola Basicamente é isso Coloca nos comentários Quem vocês votaram aí E votem também Que eu vou deixar o link Na descrição Eu sou o Guilherme Osvo Ficando por aqui Até mais e Fui!